Oi, você aí que está se preparando para fazer o concurso do Conselho Federal de Biologia. Nesse momento eu trago aqui para você uma aula especial. Vou falar hoje sobre as reuniões do plenário do Conselho Federal de Biologia. O nosso trabalho está entre os artigos 28 e 39. O que eu vou falar aqui não dispensa a tua leitura e releitura do regimento, da lei seca. Vou tentar aqui resumir o melhor possível para que você consiga gabaritar essas questões que venham cair do regimento no dia da tua prova. Lembrando só que aí na descrição do teu vídeo eu vou colocar o resumo dessa aula aí para você. Resumo dessa aula, eu trabalhei muito em cima desse resumo para que você consiga se pegar já bem mastigado. Então pessoal, primeiramente, as reuniões que acontecem no plenário, elas são divididas em sessões. As sessões são de 4 horas, podendo o número de sessões por reunião ser alterado a critério do nosso plenário. O plenário do Conselho Federal de Biologia compõe-se de 10 membros efetivos e 10 membros suplentes. Então, como foi que eu esquematizei essa aula? Primeiramente, vamos verificar a classificação das reuniões quanto à publicidade. Então, quanto à publicidade, essas reuniões podem ser solenes, poderão ser reservadas ou poderão ser sigilosas. Sigilosas. Sigilosas em caso específico, como por exemplo, no caso de julgamento de processos disciplinares. Então, vamos aqui. O local das reuniões é justamente na sede do Conselho Federal de Biologia, que é justamente aqui no setor bancário sul, no plano piloto. Então, as reuniões são na sede, geralmente. A exceção, salvo da liberação feita pela diretoria ou pelo plenário. Tá bom? Então, salvo da liberação da diretoria ou do plenário, as reuniões são realizadas na sede. É justamente o que nós temos aqui no nosso regimento interno. O regimento interno, como eu falei para vocês, o trabalho hoje é entre os artigos 28 até o artigo 39. Então, as reuniões poderão ser gravadas e arquivadas em local seguro para que seja garantido o sigilo de alguns assuntos que são tratados nessas reuniões. Por isso que elas são gravadas e arquivadas em local seguro. Pessoal, agora é o seguinte. A classificação das reuniões, quanto, podemos dizer, a classificação dessas reuniões, quanto ao período de realização, elas podem ser solenes, ordinárias ou extraordinárias. Então, as reuniões solenes são aquelas reuniões, em que eu vou logo falar com você, são aquelas reuniões que serão sempre públicas, não tem caráter deliberativo. E, para que aconteça, não precisam de coro específico. Poderá ser qualquer coro. Ou seja, nós temos 10 conselheiros efetivos, se aparecer lá 4, 3, já vai se realizar essa reunião. Claro que tem que ter um mínimo razoável, né? Então, as reuniões solenes, como eu já falei, ainda agora, que existem reuniões que são solenes, né? As reuniões que são ordinárias e extraordinárias. Então, as reuniões solenes, a primeira delas, você já sabe, é para tratar de, por exemplo, homenagem a um concebido que faleceu, para fazer o quê? Para fazer uma condecoração, coisa parecida. Beleza? Então, as reuniões, como eu já falei, elas podem ser solenes, ordinárias ou extraordinárias. Falei agora da solene, vamos agora falar aqui, pessoal, de alguns pontos que são comuns às reuniões ordinárias e extraordinárias. Por exemplo, as reuniões ordinárias ou extraordinárias, elas poderão acontecer, quer dizer, elas têm caráter deliberativo, tá? Caráter decisório, beleza? Elas só vão acontecer se estiver presente a maioria absoluta dos membros. Como assim, reuniço? Se são dez conselheiros, a maioria absoluta é seis, tá? Em regra, elas são reservadas, tá bom? Em regra, elas são reservadas, tá? Porque nós sabemos que existem as reuniões que são o quê? Públicas, as reservadas e as sigilosas. Então, a participação das reuniões. Além dos conselheiros, podem participar nas reuniões, assessorias técnicas, presidente dos conselheiros regionais e outras pessoas, desde que é aprovado pelo plenário. Então, poderão participar aqui, assessorias técnicas, presidente dos conselheiros regionais ou outras pessoas, desde que é aprovado pelo plenário, tá bom? Aí, pessoal, como já até havia falado, as reuniões, elas são divididas em sessões de quatro horas, beleza? E, tá, o número dessas sessões poderá ser alterado, tipo assim, aumentado, né? A critério do plenário. E agora, quem participa das reuniões, geralmente tem uma remuneração, tá? Mas, eu vou falar agora aqui sobre os critérios dessa gratificação. Então, como é que acontece a gratificação por participação em reunião e por dia? Como é que acontece? Ela depende de autorização do plenário e o valor é estipulado pelo presidente do conselho federal, tá bom? O limite, pessoal, de reuniões, o limite tem um limite máximo de 12 sessões por ano para serem pagas, né? Como assim, Romilson? Se cada reunião tem duas ou mais sessões, eu posso crer que eles erraram aqui no regimento. Na realidade, pessoal, o pagamento é de 12 reuniões por ano, limite máximo, né? Tá, agora tem casos em que não há pagamento. Quando, por exemplo, o conselheiro, ele desistiu do pagamento, ele renunciou ao pagamento. Não tem recurso para pagar, entendeu? Então, existem esses casos em que não serão pagas essas gratificações. E outra, a gratificação será paga parcialmente se, por exemplo, o conselheiro residir no local da reunião, tá? Então, ele mora em Brasília, então, ele só vai receber o quê? A gratificação pelo deslocamento. Por exemplo, o hotel, ele não vai pagar, né? Vamos lá. Vamos aqui. Prosseguindo. Agora, matérias quanto ao trâmite. Olha só. Quanto ao trâmite das matérias, qual é a classificação? Qual é a classificação? Como é que se classificam as matérias quanto ao trâmite? Elas poderão ter caráter normal, urgente e urgentíssimo. Caráter normal, pode esperar o quê? O processo normal, né? Entendeu? De votação e tudo mais. Mas urgente e urgentíssimo já tem o quê? Já precisa que de uma certa... Tem algumas peculiaridades devido à sua urgência. Tá bom? Agora, olha só. Os conselheiros, eles têm a prerrogativa de pedir vistas, né? Em processo. O que é pedir vista? Olhar, pegar o processo e olhar aqui as peças. Então, isso aqui é pedir vista, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Em regra, pode ser... Pode ter... Em regra, entendeu? O prazo, né? Quando o conselheiro pede vista, Fica estendido até a reunião ou sessão seguinte, tá? Em regra, quando o conselheiro pede vista, O prazo, né? Pra votação, né? Pra discussão. Fica estendido para a próxima sessão ou pra próxima reunião. Agora, se o trâmite dessa matéria for urgentíssimo, O conselheiro vai pedir vista na própria sessão, tá bom? Ok? E o assunto será votado na mesma sessão, tá? Ó. Ó. Se o trâmite é urgentíssimo, Deverá ser feita à vista em mesa e votado na mesma sessão. Podendo, em caso de aprovação pelo plenário, Ter seu julgamento suspenso. Ó. Aí, mesmo sendo urgentíssimo, tá bom? Vai acontecer de o plenário... Caso o plenário aprove, né? O julgamento poderá ser suspenso. Então, quando... Eu te falei o seguinte. Que quando o trâmite é urgentíssimo, Essa matéria... A vista acontece na própria mesa. E o que acontece? Além da vista acontecer na própria mesa, A votação ocorre na mesma sessão. Agora, acontece que se, por exemplo, O plenário aprovar, O julgamento poderá ser suspenso. Beleza? Então, pessoal, terminei aqui a primeira parte da aula. Vamos aqui para a segunda folha, né? Porque esse material aqui me deu três folhinhas, tá bom? Só que a terceira folha é pouca coisa. A pauta. A pauta são os assuntos que são tratados na reunião. Elas acontecem por proposta da diretoria E são aprovadas pelo plenário. Então, a pauta acontece por proposta da diretoria E são aprovadas pelo plenário do Conselho Federal de Ideologia. Beleza? Então tá. As reuniões ordinárias, eu já falei. Uma coisa específica. As reuniões ordinárias já tem o que? Um calendário previamente estipulado. São o que? No mínimo, 12 ao ano. Então, poderá ter mais de 12. Pode, porque no mínimo, 12 ao ano. São as reuniões ordinárias. Aí nós temos, agora, algumas peculiaridades Relativas somente às reuniões extraordinárias. Como, por exemplo, As reuniões ordinárias, pessoal, Elas acontecem por iniciativa do presidente Ou por iniciativa de cinco conselheiros, tá bom? A convocação das reuniões extraordinárias, pessoal, É feita de maneira pessoal. Como assim, João, isso? Através de fax, telegrama, correio com aviso de recebimento Ou e-mail. Então, de forma pessoal, tá? Então, tá. Não haverá expediente e assuntos vinculados. Quer dizer, pessoal, Quando tiver uma reunião extraordinária, Não haverá expediente normal. E os assuntos que serão tratados na reunião Estão atrelados ao objeto da convocação. Então, se foi estipulado aqui algumas matérias, Duas, três, quatro, cinco, Eu convoquei uma reunião extraordinária. Nesse dia não haverá expediente normal. E os assuntos que vão ser tratados Serão somente aqueles assuntos Que motivaram a sua convocação. Beleza? Melhor falando, né? Ah, Ronilson. Pessoal, é o seguinte. Agora, eu vou te falar um pouquinho Sobre os processos sigilosos. Como é que acontece? Esses processos sigilosos, Eles podem ser tanto originários Como podem ser em matéria recursal. Então, os processos sigilosos, Que serão julgados no plenário, Podem ser tanto os que se originam no próprio plenário, Quanto podem ser também os que são julgados em matéria recursal. Como assim, Ronilson? Nós sabemos que o plenário, Ele é instância superior. Entendeu? Então, ele é instância recursal Em relação às decisões da própria diretoria, Como também às decisões dos conselhos regionais de biologia. Beleza? Então, tá aí. Então, os processos disciplinares, Eles podem ser originários ou em matéria recursal. Eles são sigilosos. A presa, pessoal, No julgamento desses processos disciplinares, Tem presença obrigatória e tem presença facultativa. Quem que é a presença obrigatória? Da assessoria jurídica do Conselho Federal de Biologia. Entendeu? É presença obrigatória o presidente E assessorias dos conselhos regionais de biologia. São presenças obrigatórias. Agora, tem presenças facultativas. Ou seja, é facultado aos interessados Participar dessa reunião. Como também aos advogados. Desde que eles sejam o que? Estejam habilitados no processo. Então, é facultado a eles participarem ou não. Tanto interessado, quanto advogado. Desde que é habilitado no processo. Tá bom? Agora, pessoal, é o seguinte. Eu não vou te mentir. Mas uma coisa é importante. E eu fiz aqui algo que ninguém nunca fez para você. Eu peguei, fiz um resumão do quórum. Tá bom? Nós vamos verificar, pessoal, que quando você faz a leitura e releitura dos artigos 29 até o artigo 30, não, do 28 até o 39, de onde eu estou trabalhando nessa aula de agora, você vai verificar que tem coros demais. Mas é maioria simples, é absoluta, é qualquer coro, é cinco membros, é dois, três. Aí eu fiz um resumão para você. Bom, Nilson, tu vai falar sobre esse resumão agora ou vai ficar enrolando? Vou falar, pessoal, sobre esse resumão. Fique tranquilo. Agora mesmo, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Qualquer coro é para aquelas reuniões solenes. Que eu falei ainda agora, não foi? Cinco conselheiros, cinco conselheiros, grave bem, é para declarar o sigilo de reuniões. Então, pessoal, por deliberação de cinco conselheiros, as reuniões poderão ser declaradas sigilosas. Cinco conselheiros é para solicitar reunião extraordinária. Eu falei agora. Então, as reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas pela presidência ou por cinco conselheiros. Agora, pessoal, maioria simples dos conselheiros. Pessoal, a maioria simples dos conselheiros é necessária para votar. Nós sabemos que para abrir a sessão plenária, eu tenho que ter a maioria absoluta. Se são dez conselheiros, a maioria absoluta é seis. E para votar, em regra, é maioria simples. Ou seja, quatro conselheiros, que é a maioria de seis. Então, maioria simples dos conselheiros para quê? Para votação, para definição de trâmite das matérias. Ou seja, se essas matérias serão de trâmite normal, urgente ou urgentíssimo. Como também para alterar a pauta ou sua ordem no início das reuniões. Então, no início das reuniões, eu posso fazer o que? A alteração da ordem, da pauta. Mas, para isso aí, precisa da maioria simples dos conselheiros. Maioria absoluta é a regra para abrir as sessões e para inclusão na pauta de assunto urgente. Então, de repente, eu quero incluir um assunto urgente na pauta da reunião. Aí, eu precisaria da maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é para abrir a sessão e para incluir na pauta assuntos urgente. E dois terços? Dois terços, pessoal, é para aprovar a proposta de resolução antes do parecer do relator. Olha só, pessoal. Resoluções, as resoluções do conselho, para serem votadas, precisam do parecer do relator. O relator vai dar seu parecer baseado nas assessorias técnicas e assim por diante. Então, olha só, por exemplo, eu vou precisar de um coro de dois terços, caso eu queira aprovar a proposta de resolução antes do parecer do relator. Então, se eu quero aprovar a proposta de resolução antes do parecer do relator, eu vou precisar de quê? Vou precisar de dois terços, dois terços dos membros. Beleza? Então, tá. É o seguinte, aí eu vou ter que ler aqui para o seu artigo 36. Como é que fala? As propostas de resolução do Conselho Federal de Biologia, uma vez aprovados seus textos finais pelas comissões permanentes afins após o trâmite no bojo destas, inclusive com o parecer da assessoria técnica, quando houver, serão objeto de exame pela diretoria e posterior votação pelo plenário. Resumindo, as propostas de resolução do Conselho Federal de Biologia, elas carecem desse parecer dessas assessorias, dessas comissões, e elas serão objeto de exame pela diretoria antes de votação pelo plenário. É isso que está falando esse artigo 36 aqui, bem grande, tá bom? Então tá, agora eu quero te falar aqui um pouco sobre a ordem dos trabalhos em cada sessão. Bom, pessoal, a verificação do quórum precederá a abertura dos trabalhos de cada sessão. Então, antes que haja a abertura dos trabalhos de uma sessão, eu tenho que conferir se está lá presente a maioria absoluta, se tem no mínimo seis concebidos. Então, essa contagem do quórum, essa verificação, ela precede a abertura dos trabalhos, beleza? Então, agora, fechando aqui a nossa última parte, o que acontece aqui? Os trabalhos nas reuniões ordinárias obedecem a seguinte ordem, não esqueçam, discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. Então, discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. Leitura e conhecimento do expediente, ordem do dia e outros assuntos. Então, isso aqui é a sequência dos assuntos, né? E vai ser tratado numa reunião ordinária, tá bom? Então, pessoal, agora, na reta final do nosso trabalho, eu vou te falar aqui sobre o rito do julgamento dos processos. Resumindo aqui, pessoal, o rito do julgamento dos processos, primeiro, acontece o quê? O relator vai ler o parecer. O parecer dele está baseado aí no que foi tratado, no que foi resolvido pelas comissões, né? Tá bom? Aí, o presidente, ele vai abrir, ele vai abrir o que é a palavra aos conselheiros que poderão manifestar-se por cinco minutos. Tá bom? Depois, pessoal, acontece a votação. Depois, o presidente proclamará o resultado. E, em seguida, o relator ou conselheiro que proferiu o voto vitorioso formalizará a decisão do plenário. E, em seguida, o presidente encaminha a decisão à secretaria para as providências cabíveis. Então, isso aqui é grande, tá? Você não pode esquecer que a primeira coisa no julgamento dos processos é que tem um relator que vai falar o quê? Que vai apresentar o seu parecer, tá bom? Aí, os conselheiros têm a palavra, aí vão votar, entendeu? Aí, o presidente é que tem o poder de proclamar o resultado. Tranquilo? Então, tá. Fechando aqui o nosso trabalho, tá bom? Que eu espero estar contribuindo com você aí nessa tua trajetória rumo ao Conselho Federal de Belgia. Eu vou te falar o seguinte, que as atas deverão conter. O que deverão conter as atas que serão lavadas pelo secretário? Deverão conter local, dia, mês, ano e hora da sessão. Não é da reunião, é da sessão. Nome do presidente ou do seu substituto e nome dos conselheiros presentes. Pauta aprovada, natureza dos processos e nome dos interessados, bem como súmula dos assuntos tratados e respectivas deliberações. Pessoal, é um assunto grande, tá? Eu trabalhei aqui agora com você do artigo 28 ao artigo 39. Espero que você faça uma leitura e releitura da lei seca e que você baixe aí na descrição do vídeo o meu material, tá bom? E outra coisa, você já tem a grande oportunidade de comprar o meu livro, né? O meu livro de questões comentadas, né? São 500 questões, tá? Aqui nós temos Ética, Regimento, Atualidades e Informática, tá bom? Então é um livro que é só questões a certo e errado, de acordo com a banca, pessoal. É um foco na banca. E outra coisa também. Em Taguatinga Centro, eu tenho um curso, né? Que eu estou com uma nova turma abrindo agora, dia 22, tá? Essa turma, pessoal, a primeira era cinco domingos. Essa turma agora é de quatro domingos, tá? São domingos manhã e tarde. Então se você quer se preparar, eu estou ministrando esses quatro domingos. Serão oito aulas, tá bom? De todas as matérias básicas, tá, pessoal? As aulas de manhã de nove até o meio-dia e a tarde de uma hora até as dezesseis, tá? O valor desse curso está muito tranquilo, pessoal. É um investimento que você faz e você vai ter a certeza. Eu estou agora me preparando não só para esse concurso, mas para outros concursos. Você paga apenas R$200, tá? E você pode pagar, parcelar no cartão, tá? Qualquer cartão. Ou se você quiser pagar, ah, mas você quer pagar a vista. Você paga apenas R$190 a vista no cash, pá. Beleza? E eu estou lá para te receber. Fica em Taguatinga Centro, na C9, lote 1, em frente ao 8, tá? Esse prédio fica em frente ao 8, beleza? Pessoal, e antes de mais nada, eu já quero te convidar para um grande evento, para o maior evento desse concurso, que é o nosso Aulão de Véspera, que vai acontecer no auditório da Faculdade de Processos em Aguas Claras. Então, esse grande evento, pessoal, cara, quem prepara para conselho é só o Runilson. Todos os conselhos anteriores eu preparei e faço esses aulões de véspera, lá na Faculdade de Processos. Você que já ajudou comigo sabe como é que é. O dia inteiro, vai ser de 9 até as 18 horas. Uma tese básica e as específicas para o cargo de agente administrativo, tá? Vai ser o dia inteiro lá na Faculdade de Processos, tá bom? Lá tem restaurante, você pode almoçar lá mesmo. O valor é bem tranquilo, tá? E mais detalhes sobre esse Aulão de Véspera, tá bom? Que será realizado dia 24 de agosto, eu vou te passar aí pelo WhatsApp. Runilson, gostei, viu? Até muito lindo. Só assim, pessoal, e outra coisa, meu WhatsApp, para você manter contato comigo, é 9999... Aliás, é 991990866. 91990866. Sempre coloca o 9 antes, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu estou aqui muito contente por poder contribuir com a tua preparação aí para o concurso do CFB, o Conselho Federal de Biologia. Tchau!